Fala galera, Racha aqui de volta com mais um episódio e no vídeo de hoje eu vou falar do melhor teclado que eu já testei até agora ele é mecânico e ele é muito barato ele é o AlphaWise V1 Eu comprei esse teclado na GearBest, se vocês tiverem interesse o link vai estar na descrição e quando vocês receberem ele, a primeira coisa que vai saltar aos olhos é a caixa é uma simples caixa de papelão com adesivo escrito AlphaWise muitas marcas gastam muito na caixa para deixar o design bem bonito, bem chamativo a AlphaWise não se preocupou com isso eu acho que é uma economia para poder gastar mais no próprio produto e deixar o produto com uma qualidade maior e como parece que eles estão vendendo muito online tem a foto do produto já, a caixa não precisa ter o design muito requintado além do teclado, a gente só recebe um manualzinho que ensina para a gente como controlar as funções de cores e as funções extras dos botões de F1 até F12 só que a gente nem precisaria desse manual que nas próprias teclas já tem desenho indicando como que a gente faz tudo isso então esse é um teclado muito simples de usar e muito simples de editar ele é bem intuitivo vamos começar falando da qualidade de construção desse teclado que eu acho sensacional ele é todo em plástico, só que é um plástico bem rígido um estilo que eu acho muito bacana, esse estilo de teclas flutuantes dele que é muito fácil de limpar, além dele ser um teclado mecânico se você quiser tirar todas as teclas e limpar, vai ser muito fácil também o cabo dele é trançado e é bem longo, vocês podem ver que ele é bem longo se o seu computador ficar bastante longe de você, dá para você usar muito bem acho que dependendo, dá para até usar num Playstation se você quiser sentar no seu sofá ele tem na base 4 borrachas que deixam o teclado totalmente grudado na mesa e nos pezinhos que deixam ele mais elevado, ele também tem borrachas antiderrapantes isso é uma coisa que eu reclamei em todos os teclados, que faz muita falta porque eu não quero ficar teclando e o teclado vai ficar mexendo, seguindo minha mão, deslizando porque minha mesa é de vidro, ela desliza bastante com isso daqui, o teclado nem mexe igual eu já falei, esse teclado é mecânico e para mim, a sensação de teclar nele é muito boa o switch dele é azul, da JWH, que é um clone da MX Blues, da Cherry e ela é muito barulhenta uma coisa que eu achei engraçada, é que eu demorei um pouco mais a acostumar com esse teclado do que com os outros que eu já testei eu não sei porque, porque o layout dele é bem comum mas hoje em dia eu já estou totalmente acostumado, eu digito bem rápido com ele e uma das coisas que eu mais gostei desse teclado, foi o fato dele ser em português tem marca brasileira, vendendo para o mercado brasileiro, faz teclado em inglês enquanto isso, uma marca que não é brasileira, vendendo em uma loja chinesa, fez um teclado em português isso é muito bom para quem digita muito, porque se precisar olhar para o teclado na hora de digitar você consegue ver exatamente onde está o cedilha e todos os assentos, isso facilita muito mas agora vamos falar do mais importante, que é o diferencial entre teclados bons e teclados ruins o que realmente faz a performance do teclado ficar muito maior, que são as luzes RGB ele tem vários estilos diferentes e várias opções de cores diferentes, você não vai ficar decepcionado eu costumo deixar em uma cor fixa, porque eu sinto que muita luz piscando acaba me atrapalhando um pouco atualmente eu estou usando amarelo, a luz fica bem intensa, então não tem nenhum problema com isso se você quiser você pode até desligar a luz, só que igual eu falei, a sua performance em jogos vai diminuir se você não tiver a luz RGB mas então resumindo para vocês, a qualidade de construção é excelente, as opções de cores são excelentes pode colocar muito colorido, pouco colorido, sem cor nenhuma, vai agradar todo mundo e o mais importante é que o Switch é muito bom, é muito gostoso de teclar nesse teclado só que igual eu falei, ele é muito barulhento, então se você estiver em um ambiente que não permite esse barulho de teclado esse teclado não é o certo para você e como sempre, se você curtiu este vídeo, deixe seu like, que me ajuda muito se inscreve no canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos me segue no Instagram e no Twitter que eu estou tentando postar o máximo possível e eu vejo vocês em um próximo episódio valeu!